O Xavasca, aumenta esse som e bota pra tocar MC Tami Sou cheia de malícia e você não me engana Balanço a raba e você diz que me ama Eu caio no seu papo, sabendo que é golpe É porque é bem gostoso na hora do ploc, ploc É o barulhinho do lobby 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 Vem cá, xaraiva Sou cheio de malícia e você não me engana Balanço a raba e depois diz que me ama Eu caio no seu papo, sabendo que é golpe É porque é bem gostoso na hora do ploc, ploc Poc, 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 poc Ai, 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 ai É o barulhinho do lobby Poc, 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 poc É o barulhinho do lobby Poc, 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 poc A CIDADE NO BRASIL